Ali pela minha adolescência, pré-adolescência, eu me apaixonei muito pela cultura de rua, pela cultura do skate. Foi por meio do skate que eu comecei a curtir a cultura do rap, do rock, mas do skate em geral, tudo que girava em torno do skate. E então se tornou o meu estilo de vida. Só que, infelizmente, em alguns segmentos da cultura do skate, da cultura de rua, também tem a cultura da questão de drogas. Então, por causa dessa questão, a bem da verdade, o pensamento era mais ou menos assim na época. Meu e dos outros rapazes, era assim. Geralmente, as mulheres mais bonitas estão com essa galera da cultura do skate, mas as mais bonitas ainda são as que usam droga. Assim, falando de um jeito bem direto, era isso. Era? Por quê? Porque achavam que eram as mais descoladas, as mais pra frente, modernas, era isso? Era essa visão? As modelos fumavam muita maconha mesmo. Então, assim... É, e no sul ainda vem muito modelo bonito. Era realmente essa lógica que movia grande parte da cultura, pelo menos do que me movia. Só que eu usei tanta droga que eu não namorei com ninguém mesmo, que eu tava tão drogado que eu não namorava com ninguém. E aí, por causa disso, eu era muito novo. Que idade você tinha? 15, 14... O período todo foi dos 12 aos 16. Foi esse período aí. E a minha mãe, ela, vendo a minha situação... Sua mãe já era cristã? Não, não era. Ela, vendo a minha situação, ela não aceitou de jeito nenhum. Minha mãe sempre foi uma pessoa super criativa, artística. Então, ela... Esse lado, ela nunca toliu em mim. Mas, drogas, minha mãe não admite de jeito nenhum. Nunca admitiu. Graças a Deus. E aí, ela foi buscar ajuda. Ela foi em vários lugares. E, resumo, ela chegou na igreja evangélica buscando ajuda. E começou a orar buscando ajuda. E eu sempre conto essa parte da história que... Chegou um momento, em 98, que ela falou pra mim assim... Olha, meu filho, ou você vai pra igreja e converte. Ou eu vou te mandar pro conselho tutelar. Que... E ela chegou aí também no centro espírita antes, não foi? Eu tava evitando isso daí pra mim. Porque eu não sei o que vão pensar, mas tudo bem. Não, mas não foi isso. Porque rolar, fizeram um corte esses dias que parecia estranho. Mas tudo bem, eu vou contar. Então, é assim... A gente foi em tudo. Não foi só no centro espírita. É aquele desespero de manha, né? Assim, de querer uma solução o mais rápido possível, né? Era pedrinha com energia, garrafada de... Eu não sei o que lá, com copo de cachaça e... Superstições, tudo, né? Tudo. Pra tentar salvar. Coisas do budismo, a gente começou... E você ia com ela em tudo? Eu tava sempre perto, sempre ali junto, mas não realmente praticando. E aí, no... Eu acho que foi um pouco antes, foi no início de 98. Nós fomos a um lugar que hoje eu sei que é um centro espírita. Algo desse tipo assim. Eu não entendo as diferenças de linhas e tal. Mas eu sei que os senhores lá que me receberam estavam sentados numa mesa. E eles queriam me ajudar, mas ficava assim, eles em silêncio. E aí, alguns faziam umas perguntas, eu ia falando. E aí, tinha uns senhores que ficavam meio assim e tal. Eu lembro, assim, eu sentado... Já fazia um mês que eu não tomava banho. E... Assim, tinha tudo em casa, mas tava vivendo igual um mendigo. Você queria ser ajudado ou você ia só porque sua mãe te obrigava? Eu ia pra ter paz na minha cabeça, pra minha mãe parar de me incomodar. Porque ela tinha o dom de me infernizar até que eu fosse. E aí, eu fui. E eles tentaram receber ou falar comigo. E eu não... Eu comecei a ser muito mal educado com eles. Então, eu acho que... Eu não sei se foi só por causa disso, mas talvez eu irritei tanto eles. Que um senhor virou pra minha mãe e falou, olha... Pro seu filho, é só os crente mesmo. É só os evangélicos. Aí, eu costumo dizer que eu era tão... Mas tão endemoniado, que nem as entidades me queriam. Assim, esse cara aqui, não. Esse aqui, não. Não, 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 não. Esse aqui vai pegar muito mal aqui no centro. Então, é... Logo, na rua mesmo, nesse centro espírita, subindo mais, tinha a casa de um irmão, o irmão Josias. E o irmão Josias, ele era líder do centro de recuperação do Desafio Jovem. Mas também, na casa dele, tinha um... O pessoal chama de capítulo, né? Um capítulo da DONEP. A Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Então, nós começamos... Minha mãe começou a ir nessa reunião de homens e mulheres de negócio. E aí, depois de ir muito, e jejuar, e orar, basicamente, o que ela fez? Ela teve uma experiência real com Jesus. Pra depois tentar ou buscar que eu tivesse uma experiência. Eu sei que ela começou por minha causa. Mas depois se tornou ela mesmo, ela e Deus e tal. Bom... Você não era filho único, né? Não, eu tenho eu e meu irmão, que ele é de um outro relacionamento da minha mãe. E o meu irmão tinha oito anos na época, mais ou menos. Não tava nessa fase, ele tava sossegado, não tava dando trabalho, né? Ele ia com a minha mãe pra cima e pra baixo, em todos os lugares. E... Então, ela disse assim, você vai... Isso depois de um ano, orando por mim, eu acho. E eu lembro que ela jejuava muito. Na época, eu não sabia que era jejum, mas eu via que minha mãe passava, às vezes, um mês. E ela comia uma ou duas fatias de pão integral e um copo d'água, ou alguns copos de água... Por dia. Por dia. E eu... Eu demorei pra entender o que era aquilo, depois que eu descobri que tinha a ver comigo. Aí ela levou as irmãs da Assembleia lá em casa, e as irmãs lutaram com os demônios e tudo mais. Eu fiquei sabendo disso só depois, né? Bom, então minha mãe disse, você vai no retiro, senão você vai ser mandado pro conselho tutelar. E eu sempre falo que por livre e espontânea pressão eu fui, porque eu pensei, ser preso e ir pra igreja, eu acho que eu prefiro ir pra igreja. Então, porque ia pra fé bem, na época, né? Sim, sim. Então o que eu fiz? Na sexta-feira, antes do retiro, sexta ou quinta-feira, eu cheirei cocaína a noite inteira, e enquanto eu cheirava, eu falei pros meus amigos assim, amanhã eu vou virar crente. Eu acho que eu já tava convicto que eu ia virar crente sem ter convertido, mas... Já tava fazendo uma despedida ali. É, exatamente. Mas eu não tinha nenhum tipo de experiência com Jesus, nenhum tipo de... nada, nada, nada de convicção, nada. Fui pro retiro, que minha mãe falou, era um retiro de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, em São Leopoldo. E o que acontece? Na época, as igrejas no Vale dos Sinos, ali no Rio Grande do Sul, região próxima a Porto Alegre, estavam experimentando uma renovação espiritual. Então, várias igrejas estavam andando juntas, tendo manifestações do Espírito Santo bem intensas, e muitos jovens converteram no espaço, assim, de um ano, vários jovens converteram em várias igrejas na região ali. E eu fui um deles. E a minha conversão se deu como? Eu estava nesse retiro. Só tinha você de... você tinha algum outro amigo que foi também? Não, só eu. Eu cheguei, quando eu fui entrar no ônibus lá da igreja pra ir pro retiro, tinha um cara, que eu não sei o que ele era, exatamente, se ele era tipo um pós-budista evangélico, ele devia ter alguns probleminhas na cabeça, ele olhou pra mim e falou assim, você acha que só comer vegetais ajuda na vida de oração? Ai. Aí eu, e esse foi o meu primeiro contato com alguém que não era minha mãe, que era evangélico. Você já falou, ai, ai, ai. Eu, sei lá, cara, eu acho que é. É. E... Quantos dias eram de retiro? Eram uns três dias. Era retiro de fim de semana, assim. Você não levou droga escondida? Não, não levei. Só levei todas as discografias de rap que eu tinha em fita cassete, né? Naquele tempo que a gente... O Alckman. Rebobinava a fita com a caneta Bic, com o Alckmanzão. E eu ficava lá ouvindo as bandas de rap que eu amava e gosto até hoje. Só que, quando a minha mãe converteu, ela teve uma experiência onde ela colocou... Na época tava muito forte a questão de libertação, batalha espiritual na igreja. E eu lembro que minha mãe colocou no porta-mala do carro de um pastor tudo que é tipo de ídolo e coisa demoníaca e coisas que não necessariamente eram, mas na época, assim, qualquer coisa que podia ser, a gente queimava. Quer dizer, minha mãe queimou pra desfazer com os vínculos do diabo. Eu olhei essa atitude e, pra mim, no meu imaginário, aquilo era converter. Então, em uma... um dia, do retiro, eu tava passando dentro da tenda, porque na igreja do Evangelho Quadrangular, naquele local, eles tinham uma tenda onde tinham os cultos e um outro local onde ficava dormindo. E eu passei dentro da tenda, num momento que não estava tendo culto, e parecia que eu estava, vamos supor assim, como se a minha consciência estivesse sem ar, metaforicamente, e, de repente, eu começasse a respirar. Então, eu... Ué, sou eu que tô errado? O erro é meu. Não é do meu pai, porque meu pai havia separado da minha mãe quando eu tinha dois anos e eu culpava ele por um monte de coisa da minha vida. Eu culpava meu pai por questões financeiras. Ah, que eu queria que meu pai pagasse a faculdade. Que eu queria que meu pai me ensinasse a ser um homem de negócio que nem ele. E nunca teve. E daí, minha mãe, que não me dava... Dinheiro sempre foi um grande problema, assim, sempre reclamando de dinheiro e tal. E caiu a ficha. O problema sou eu. O erro tá em mim. E aí, ou seja, eu não entendi nada de Jesus como nada, nada. Eu só erro, estou mal, drogas, quero sair disso e ter uma namorada também. Bonita. Uma menina era sempre meu alvo também. E aí, eu cheguei pra galera dos jovens lá e falei... Oi, tudo bom? Eles nem conversavam comigo direito. Eu ficava nos cantos com um boné escrito hemp, maconha. Juro? Aham, sim. Meu Deus. Um boné verde de feltro que lembrava um pouco maconha, assim. Nossa. E devia estar fedendo muito. E eu devia estar fedendo muito, certamente. E aí, eu cheguei assim e falei... E aí? Eu queria converter hoje, como é que faz? Os caras... What? Depois, eu fui descobrir que provavelmente eles estavam orando e jejuando por mim. Toda aquela galera há muito tempo. Não sei se aquele retiro todo não foi só pra converter algumas pessoas. Tipo assim, uma pegadinha! Mas eu não te chamar tanto de orar e você vai converter. Sua mãe que organizou o retiro, você nem sabe. E aí, num horário lá que tinha, tipo, uma vigília, eu falei... Eu quero quebrar essas fitas aqui como um sinal de conversão. E eu botei todas aquelas fitas de bandas que eu gostava e comecei a pular em cima, quebrar e tal. E aí vieram orar por mim. Quando oraram por mim, eu caí endemoniado. E eu levantei falando em alemão. Eu, no caso, eu não sei falar alemão, tá? Até hoje. Mas lá tem bastante gente que é uma colônia de... Foi colonizado por alemães na região. Então as pessoas mais ou menos lembram que um avô... Eu não sou, eu sou italiano, então não sou alemão. Mas as pessoas lembravam da linguagem dos avós e tal. Falam, ele tá falando alemão. E eu basicamente tava falando em línguas, só que em línguas é essa língua. E daquele dia em diante foi uma mudança radical, extrema na minha vida. E é claro que não foi perfeita. Hoje eu sei porquê, porque no caso existiu uma coisa chamada carne e pecado. Mas foi contínuo, foi progressivo. E as pessoas na igreja cuidaram de mim, me discipularam, me ensinaram. Até que no ano de 2000, 2001, 2002, eu comecei a ter uma fome por Deus mais intensa. E na verdade foi uma obra soberana de Deus, porque Deus tava fazendo isso no Brasil inteiro. Então pessoas jovens do Brasil inteiro começaram a ser tocados pelo Espírito Santo e clamar por mais de Deus. Então nessa época saíram alguns livros, né? Tinha um que chamava Caçadores de Deus. E aí eu conheci outros livros como Por que Tardo Pleno Avivamento. E aí esse assunto, avivamento, se tornou, sei lá, a minha obsessão. E eu fiquei obcecado pelo tema, eu comecei a estudar sobre isso. Eu não lia nem em Gibi da Mônica, sabe? E aí eu comecei a ler muita biografia, muita biografia dos homens de Deus. Biografia, eu acho que depois da Bíblia, biografia é uma das coisas que mais inspira pra você ficar assim... Porque você olha alguém que é ser humano como você. Sim, sim. E a pessoa viveu coisas tremendas com Deus. Então eu comecei a ler as biografias, e da biografia você já vai pra história de alguns movimentos, em história da igreja, e eu comecei a amar a história, a história da igreja, e foi inclusive assim que eu casei com uma irmã que é hoje... A gente já vai chegar aí, olha, já tá contando até o final, gente, que eu vou voltar lá pra... Que é mestre em história da igreja, mas eu me apaixonei por isso. Só que eu tive uma crise. Foi o quê? Porque todo mundo naquela época tava buscando muito, mas muito. Então assim, um exemplo. Nós íamos pra uma reunião de oração, de adoração, com o David Killen, por exemplo. David Killen. Quando a gente chegava lá, a gente chegava tipo duas horas antes da reunião. E a gente ficava orando intensamente, não porque alguém mandou, e nem era organizado. Era um bando de jovens loucos que ficavam nas praças orando, clamando. Vem Deus, vem Deus, quero te ver, quero te ver e tal. Ai, tenho fome por ti, sede de ti. E isso foi uma revolução no Brasil. Foi nessa época que o Diante do Trono cresceu muito. Foi nessa época que vários ministérios no Brasil cresceram muito e começaram a aparecer. Pregadores diferentes, caras bem diferentes, começaram a aparecer no Brasil. E eu era um carinha daqueles lá, daqueles jovens lá no meio deles. Só que eu tive uma crise, que foi o quê? Eu chamo de segunda-feira. Que é assim, você vai pra conferência e você lê o livro. Mas quando você vai pra vida real e você vai procurar um lugar e uma circunstância onde esse anseio pode encontrar eco numa experiência comunitária, eu não encontrava. Então eu me tornei extremamente... Como é que eu vou dizer? Não é cético, mas cínico. Eu me tornei cínico, irônico e amargo. Então isso devia ser já 2003. E aí em 2003 eu me tornei assim, extremamente desigrejado. Mas não esse desigrejado light de hoje em dia. Desigrejado de ir em porta de igreja, falar contra a igreja institucional. Porque eu sentia frustrado assim. Muito, muito. E aí eu saí da igreja institucional em 2003. E teoricamente nunca mais voltei. E eu fiquei mal. E fui ficando mal. Fui buscando. Eu tava crescendo no meu anseio por Deus. Tava crescendo no meu anseio por avivamento. Por ver Deus transformar a igreja brasileira. Mudar a igreja brasileira. Tornar a igreja brasileira a noiva que ela precisa ser pra receber Jesus. Mas ao mesmo tempo na segunda-feira, na prática, no dia a dia, quando eu olhava pro mundo real, não tinha isso. Uma das coisas que é chave pra avivamento é arrependimento. E principalmente arrependimento entre os líderes. E eu nunca via isso. Confrontar um líder de um pecado que ele cometeu, de uma heresia que ele falou, era um... Deus nos acuda. Bom, então eu vivi essa crise até 2006. E você se reunia só fora da igreja com uma turma. Com uma galera, isso, isso. Só que a gente tentou muito tempo fluir e não conseguiu crescer. Depois eu descobri por quê. Porque se você se reúne só com gente que está unida em prol de ser contra algo, mas não a favor de outra coisa, é autofágico, né? Você se morde e se autodestrói. Então, em 2006, eu vim pra Multimor. Porque eu descobri que tinha um pessoal aí, que é um tal da família Walker. E eu descobri esse Walker... Isso foi interessante. Oh, Walker Family. E eles são de fora de instituição. E eles discipularam um monte de gente no Brasil. Mas eles são um movimento profético, muito sério. E eu falei, olha... Eu estava semi-desviado. Então, vamos pra lá. Porque talvez eu vou ter identificação com eles, né? Quando eu entrei na sala de aula, teve uma reunião de oração. Era uma reunião de oração. E o seu Robert Walker, um irmão muito amado por mim. Primeira reunião de oração, ele começa a orar e arrepender publicamente de pecados. Que era o que eu esperei por anos ver um pastor fazer. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui pra conferir. Ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro. E conheça todos os benefícios que estão esperando por você.